Eu nasci pra ser violeiro, aprendi trobar ligeiro, por esse Brasil inteiro, pra cantar todo me chama. O meu peixe tem ciência, canto ele na cadência, é sina de competência, do que eu leio, o que tem fama, comigo ninguém não pode, quando eu entro no pagode, é só parma que derrama. O meu peixe tem uma metraia, corta mais do que navalha, já ganhei muitas medalhas, fazendo o verso na hora. Sou violeiro defromado, ainda não fui quebrado, se um dia for derrotado, a menina for me chora, se eu perder numa festa, uma coisa só me veste, eu quebro a viola e jogo fora. Minha moda são pesada, eu canto, canto na fada, não canto moda roubada, eu sou meu leu, caprichoso, neste meu estilo novo. Eu ganho viva do fogo, viva do fogo, viva do fogo, viva do fogo, meu azeite, o cabra é vejoso, tô pior que jararaca, canto mais um cabra ataca, mas eu fico perigoso. No Brasil do norte ao sul, neste céu tão lindo azul, hoje eu canto pororô, hoje a pergunta de onde eu sou, eu respondo sustentando, com meu coração queimando. Eu sou índio paulistano, já nem foi pai de avô, sou filho de gente brava, eu sou de Piracicaba, terra dos cantadores.